O reporte que fazemos é que Joe Biden e Kamala Harris serão o presidente e o vice-presidente conforme os balotos que foram entregados a nós. Minutos depois de o Congresso dos Estados Unidos certificar a vitória de Joe Biden na manhã desta quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu a derrota e disse que haverá uma transição hordeira quando o democrata tomar posse como presidente no dia 20 de janeiro. Porém, Trump manteve sua posição de contestar o resultado da eleição americana, embora todas as alegações de fraude apresentadas por sua campanha e por apoiadores tenham sido rejeitadas na justiça. O comunicado de Trump foi publicado no Twitter do porta-voz da Casa Branca, Dan Scavino, depois que a conta do presidente republicano já havia sido bloqueada nesta e em outras redes sociais. As declarações de Trump, que considerou seu mandato um dos melhores da história do país, ocorrem depois de um dia de violência em Washington, o que contou com a invasão de seus apoiadores ao Capitólio, onde o Congresso se reuniu para certificar a vitória de Biden. Segundo a polícia, quatro pessoas morreram durante a invasão. Momentos antes, Trump havia insuflado seus apoiadores a se manifestarem contra a proclamação da vitória de Joe Biden, com um discurso na capital americana. O vice-presidente Mike Pence, que presidia a sessão, chegou a ser retirado do local por seguranças e só retornou após o toque de recolher, quando finalmente certificou a vitória do democrata Joe Biden.